Olá, meu nome é Wilson Carlos e este aqui é o meu canal no YouTube. Se você não é inscrito ainda lá, se inscreva, tá? O link tá aí pra você se inscrever, ativar as notificações. Assim que sair um novo vídeo vai estar te recomendando. O YouTube recomenda, tá bom? Eu tenho feito uma série de vídeos aí falando sobre o Zoom. Mas o Zoom é um aplicativo ótimo para quem quer fazer uma reunião aí congregacional, quer fazer ali com... passando vídeos, com áudio. É interessante, mas a conta paga, tem que ser pago, né? Porque o Zoom tem aquela restrição de 40 minutos e ali pra 100 pessoas e cai a reunião. Mas tem um aplicativo aí pra você que quer procurando pra trabalho, quer mais pessoas, cerca de 200, quase 300 pessoas ali numa reunião em videoconferência. Você usa apenas ali em videoconferência, menos no câmera. O máximo que você vai passar ali é um vídeo, às vezes sem áudio, ou uma apresentação em slide. No caso, e gratuito, vou deixar uma indicação pra você aqui, ótima, tá? Pra isso. Mas pra quem quer fazer uma reunião aí congregacional e tem vídeos a ser passado com áudio, o interessante, o bom, o recomendável é o Zoom. Entendido? Bom, vamos lá então mostrar pra vocês um pouquinho sobre o software, um aplicativo também pra smartphones aí, Android e OS, para o computador Windows, Tianlink. Vamos lá na tela do computador agora. Aqui tá o site, pessoal. Tianlink.co. Vou deixar pra vocês aqui na descrição o link também, pra vocês poderem entender. Podem fazer o download aqui, ó, para o seu computador. Aí, ó, ele tem algumas linguagens aqui, ó, no computador. Tá aqui as linguagens aparecendo pra vocês. Free download, tem o manual. Tá tudo pra vocês poderem entender mais aqui, ó. O site aqui tá em inglês, então não vou entrar em muitas informações do site, tá, pessoal? Tá em inglês aqui, se vocês quiserem traduzir, maravilha, mas eu vou simplesmente mostrar pra vocês agora aqui o aplicativo, como ele funciona. Bom, pessoal, esse aqui é o Tianlink, é o aplicativo que você baixa aí no seu computador, tá? Que eu tô no meu notebook fazendo pra vocês. Mas também tem aí para o Android, você pode baixar, os links vão estar todos embaixo aqui pra você se conectar. Lembrando que pelo celular, não tem como fazer compartilhamento de tela. E o que eu achei ruim dele, os áudios, não tem como você passar um vídeo com áudio, não tem como compartilhar esse vídeo com áudio. Ele é meio parecido aqui com o Zoom. A maioria das funções dele é muito parecida com o Zoom, tá? Mas ele tem algumas limitações, essa questão aí, tá, de não conseguir compartilhar o áudio. Entendido? Mas vamos lá, então, mostrar pra vocês na tela aqui, ó. Autenticar-se e registrar-se, né? Ou participar de uma reunião. Caso você esteja aí somente, alguém lhe passe pra você entrar, você só vai clicar aqui, né, no caso. Ou se você abrir uma conta, você abre aqui, ó. Eu já tenho meu endereço de e-mail que eu vou entrar com o endereço de e-mail aqui do Google, tá? Aí após eu escolher a minha conta que eu quero fazer o login aqui no navegador, ele vai pedir pra mim abrir o aplicativo igual lá no Zoom mesmo, tá? E eu vou clicar aqui em abrir. Pronto. Já apareceu aqui, tá, pessoal? Então, pra mim, pode me autenticar aqui. Já tem um ID da minha reunião aqui que eu já abri uma conta, né? Ou você pode aqui, ó, iniciar, tá? Clicar iniciar. Ou participar de uma reunião. Ou agendar uma reunião. Você pode clicar aqui, ó, iniciar. Se você colocar aqui, ó, próximo, você cria um, ó. Cria um novo ID de reunião. Você que pode criar um novo aqui, tá bom? Ou você já cria um que você tem no caso. Que no caso aqui eu já criei um, né? Você pode criar um novo aqui, ó. Tá? Você começa aqui próximo, mas todas as... E já vai iniciar com o novo, tá? O nome da sua reunião. Você coloca o nome da sua reunião aqui no caso, né? Teste. Uma reunião de teste, tudo bem. Uma palavra passe opcional, mas não precisa. Vamos deixar aqui sem essa palavra passe. Teste do nome da reunião. Teste. E você abre a sua reunião aqui, o próximo, ó. Aqui deu falo iniciar minha câmera, porque minha câmera está sendo usada no momento aqui, mas eu posso trocar minha câmera por aqui, ó. Eu vou inverter minha câmera. Essa câmera está sendo usada, eu vou pegar a câmera do notebook. Aí, ó. Tá? Eu estou com o chroma key, então por isso está verde o fundo, né, pessoal? Aqui fica legal, né? Vocês conseguem me ver aqui por isso, que eu estou aparecendo duas vezes. Que o fundo aqui é verde. Aliás, essa imagem pequenininha aqui, né, é o chroma key que está aparecendo. E aparecendo duas vezes na tela, fica estranho. É o chroma key que faz isso, né? É um efeito legal. Tá? Tirar essa mensagem aqui. Posso cortar o vídeo. Mas, aí, ó, pessoal. Então, é a ganta das informações. Eu vou abrir minha outra reunião, que eu já tenho um link compartilhado e tudo mais, que fica mais fácil, tá? Vou sair dessa reunião aqui. Vou fechar ela. Aqui, fechei. E vou iniciar aqui, ó. Iniciar minha reunião novamente. Só que é um ID que eu já tenho aqui, ó. Essa de baixo aqui, ó. Reunião congregacional. E vou clicar em próximo. Vai iniciar a reunião novamente. Preto. Iniciou a reunião. Iniciou a reunião com vídeo já na segunda câmera. Tá? Vou parar a câmera aqui. Vou parar o áudio. Pronto. Pararam os dois. Aí, pessoal, essa aqui é a tela do aplicativo, tá? É uma telinha do aplicativo bem parecida com o do Zoom. Aqui eu vou mostrar pra vocês no computador um pouquinho aqui na questão. Eu já tenho um link compartilhado aqui. Eu tenho um aplicativo. Deixa eu achar um aplicativo aqui, ó. Pessoal, esse aplicativozinho aqui eu vou clicar nele e abrir, ó. Tá? Abriu aqui o Chrome. Abriu ele aqui, tá bom? Aqui embaixo tá escrito aqui, ó. Conectar-se. Conectar-se. Escrever-se. Participar de uma reunião sem conta. Tá? Eu posso participar de uma reunião sem conta. É só compartilhar o link. Não é só compartilhar o link. É só eu clicar aqui, ó. Convite. Ó o link pra reunião. Eu posso copiar e colar aqui numa rede social que você tenha. Manda pra pessoa por e-mail. Você escolhe aí no caso. Eu compartilhei o link comigo aqui e vou clicar no link pra abrir o aplicativo. Tá? Olha lá. Aí já aparece o ID da reunião aqui e o meu nome aqui pra me iniciar, tá? No caso aqui, vou clicar em participar da reunião. Já vai aparecer pra vocês aí também. Pronto, ó. Vou desligar meu áudio aqui que não vai dar microfone. Pronto. Ó. Tem duas vezes eu aí aparecendo pra vocês, né? Deixa eu ver como parece pra vocês aí. Tô vendo aqui também pela tela do meu computador filmando tudo aí, ó. Tá? Então, ó. Pô no verde, ó no fundo aqui. Aí, ó. Esse aqui é meu celular. Porque, ó. Eu tenho uma câmera aqui em cima filmando. Essa onde tá minha mão. Curama aqui, ó. Pode ver que corta a mão, ó. Tá vendo, ó. Tem um curama aqui em cima filmando. E essa tela aqui é do celular, ó. Ó o celular. Ó o celular se filmando. Ó. Onde eu tô filmando? Olha pra vocês verem. As gambiarra, ó. A luz lá em cima. A câmera da cadeira. Notebook tá aqui embaixo. Olha pra você ter noção lá. Ó, que interessante, tá? Então, ó. Quem... Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí, pessoal. Então, tamo lá. Vou desativar minha câmera aqui. Não precisa. Então, pessoal. Aqui pelo aplicativo. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer um compartilhamento de tela. Nessa parte compartilhar a tela. Posso gravar, né? Desligando a reunião. Aqui também tem a questão dos participantes que estão aqui, ó. Tá eu, né? Ó, se você clicar no botão direito aqui, eu posso... Aparece mais aqui, ó. Nas opções aqui, ó. Nomear como anfitrião. No caso aqui, que isso aqui é meu celular, tá? Esse é o meu celular. No caso aqui, ó. Desativar, silenciar todo mundo. Olha lá. Permitir. Ó. Tudo silenciado. Né? Se eu ativar aqui, ó. Meu som, ó. Olha lá. Liguei o som, ó. Vou desativar. Vou desativar. Silenciar. Silenciou. Tá bom? Então, ó. Ativar o som de todo mundo. Aqui tem umas outras opções, ó. Tá vendo? Que aparece no aplicativo. É que tem um negócio... Meu nome tá aparecendo aqui atrás, ó, pessoal. Tá vendo? Meu nomezinho aparecendo aqui atrás. Ó o efeito que faz, ó. Oni Plus, tá? Tá aparecendo aqui atrás o nomezinho do celular que eu tô filmando aqui. Tá bom? Então, ó. Posso fazer o compartilhamento de tela aqui, ó. Eu posso aqui escolher as janelas. Foi o que eu já falei pra vocês, pessoal. É... Questão de áudio não vai. Tá? Nesse aplicativo não vai. Então, você pode compartilhar aí documentos, né? Mas sem áudio. Se você for filmar o áudio, por exemplo, você vai ter que pegar um microfone que você tem o dia usando e botar perto da caixinha de som ali, né? Onde tá saindo o computador pra poder ver se vai o áudio junto e vai bem ruim também o áudio. Tem essa questão aí. Então, é bom pra compartilhar assim, né? No caso aqui, posso compartilhar uma janela. Quer ver aqui, ó. Vou compartilhar a janela. Ok. Pessoal, na hora que eu mostrei o compartilhamento de tela ali, não apareceu, né? Tá bem ruim a imagem agora aqui. Mas eu só vou mostrar o compartilhamento de tela pra vocês o que aparece, tá? Aqui, ó. Aparece essa opção, seu ecrã. E não aparece nada aqui sobre você compartilhar áudio ou alguns aplicativos que você tem aberto e nem aparece. Às vezes, aparece tudo, ó. Tô editando o vídeo já aqui. Eu vi que não apareceu no Premiere. E apareceu aqui, ó. Tá vendo? Então, ele tem softwares que não aparece, tá? Não aparece tudo aqui. Aí você pode compartilhar. Aí você escolhe aqui, né? Janela, no caso aqui, vai aparecer sua tela. Ok. Ou se você escolhe aqui um aplicativo, né? O que você quer, aberto e que ele apareça aqui no caso. Ok. Ou sua tela completa, tá? Então, eu tô fazendo essa regravação aqui pra poder colocar no... Vou mostrar pra vocês aqui na hora que eu gravei. Ela não apareceu essa partezinha branca aqui em cima aqui. Mas eu tô gravando novamente. Só essa partezinha pra vocês poderem entender. Aí, ó. Aí aparece a tela sendo compartilhada, tá? Aqui no caso aqui. Aí se eu clicar novamente aqui, ó. Agora ele tá indo, ó. A imagem tá indo. Agora é, ó. Está partilhando o ecrã total, né? A minha tela total. Então, tudo aqui tá sendo compartilhado. O que eu tô fazendo tá sendo compartilhado. Mas aí, no caso, se eu clicar aqui e para, ó. Aí parou. Volta pra cá. Beleza? Como é que eu vou mostrar aqui pra vocês? Compartilhando janela. Olha lá. Compartilhou janela. Olha lá. Tô compartilhando aqui com vocês. Exatamente como eu tô gravando, que eu tô me vendo aqui. Ó. Que eu tô me vendo. É bem confuso aí, né, pessoal? Tá me gravando. É, ó. A minha tela aqui tem umas coisas baixadas. A tela do computador. Tá? Deixa eu voltar aqui pra poder ver a tela do computador. Volta aí o aplicativo. Tá? Tô compartilhando aqui com vocês. Tá? Dá pra compartilhar bem legal a tela aqui. Ah, uma coisa que eu achei bem interessante, pessoal. Aqui, ó. Na tela. No celular. Mostrando pra vocês, ó. Tá? Se eu quiser, por exemplo... Deixa eu diminuir essa aqui. Tá vendo que tá aparecendo aqui uma imagemzinha, mas tem umas bordas. E aqui embaixo tem as duas pessoas que tá, né? Tem meu computador e, no caso, o celular. Se eu quiser que essa tela suma essas duas coisas aqui embaixo, só dá um duplo clique na tela. Tá vendo? E eu posso ampliar, ó. Eu posso ampliar. Isso que é legal, ó. Tá vendo? Ampliar. Sumiu. As duas opções aqui embaixo sumiram. Mas eu posso dar um duplo clique de volta. As duas opções aqui embaixo. Volta, né? Dá duplo clique na tela e ele desaparece. Amplia, diminui. Tá? Questão de áudio que eu falei pra vocês. Não aparece a opção assim. Compartilhar áudio do computador. Por enquanto, não. Vai que eles dão uma mexida no software. Abrem a opção. Aí vai ficar legal. Eu trago pra vocês aqui, né? Então, ó. Aparece as duas opções aqui embaixo. Se eu clicar nas opções aqui embaixo, cadê? Ó. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Olha, ó. Eu posso escolher quem quer aqui embaixo. Tá vendo? Só dá um duplo clique na tela, ó. Olha lá. Aparece aqui a imagem do celular aqui embaixo. Né? Que não tá filmando. Olha lá. Deixa eu selecionar a imagem aqui. Voltou filmar lá. O celular. A telinha do celular tá lá, ó. Vou dar um duplo clique e volta. Aqui no meu fundo verde, que é essa câmera do notebook que tá filmando. Dá um duplo clique ou duplo clique aqui na tela. Eu posso escolher. Isso aqui na tela do celular que eu tô fazendo, tá? Tô gravando aqui pro notebook, fazendo pro celular também. Tava mostrando pra vocês também. No celular, as funções são muito bem parecidas. Não são diferentes. Só que no celular, vou parar o compartimento de tela aqui. Só um minutinho. Pera aí. Aqui no celular não aparece a opção aqui em cima de compartilhar tela. No celular só aparece aqui, ó. Se eu clicar nos três pontinhos, alto-falante e mudar câmera. Aparece só essas duas opções aqui, ó. Aqui no cantinho, tá? Só aparecem duas opções. Alto-falante e mudar câmera. Não aparece compartilhar muita tela pelo celular. Então, não tem como compartilhar tela aqui pelo celular. Aqui, esse botão aqui é de gravar. Começa a gravar no seu computador. Tudo que você tá fazendo aqui, ele começa a gravar. Salvarem no seu computador, tá? Essa aqui, ó. Vamos usar aqui a opção que nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ampliar a tela, tá? Aqui, ó. O ecrã total expande a tela completamente, tá? Aqui é o nome do usuário, né? OniPlus, no caso, né? Que tá sendo usado. Tem aqui o celular. Deu um duplo clique aqui. Expandiu a tela totalmente. E apareceu do lado, né? A minha câmerazinha do computador filmando. Eu posso clicar aqui. Abre tipo um pull-up. Achei bem legal esse pull-upzinho, ó. Ele abre um pull-up aqui, ó. O pull-up não vai aparecer pra vocês, tá? Porque é a edição que eu não consigo colocar o pull-up. Mas eu tô... Tá vendo que ele tá mexendo o meu mouse na tela aqui? Eu tô arrastando um pull-up que abre, tá? Ele abre um pull-up aqui, ó. Eu vou... Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou ligar a câmera aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá o pull-up, ó, pessoal. Aqui, ó. Que eu tô falando pra vocês. Não consegui mostrar aqui agora na edição do vídeo aqui. Mas na hora que... Por causa do meu croma aqui. Não consigo, ó. Mas tá vendo o pull-up que abriu na tela? Ficou meio confuso, mas tá dando pra ver, ó. A tela é destendida, né? Mas não vou... Senão porque é dando... É... Infinito. Fundo infinito lá, ó. Pra você ver. Tem um pull-up aqui. Eu vou fechar o pull-up. Olha como na minha gambiarra lá, gente. É um pano verde, ó. Pra você ver. Prendiram uns canos. Tem uma luz lá no canto. Cadê aqui, ó? A luz lá no canto. Olha lá pra você ver. A gambiarra feita aqui, ó. Isso é nóis, né? Opa, tô com a mão na frente da câmera aqui. Pera aí. Olha lá. O fundo verde. Bem louco. Mas se eu viro pra vocês... O fundo verde some aqui na tela, ó. Olha lá pra você ver que louco, ó. Olha que louco que fica. Como que os efeitos são bem loucos, né? Do ópera, pra você ver, ó. Até no celular desaparece o fundo lá, pra você ver. Bem interessante, né? Bem legal. Bem legal, bem legal. Estão brincando aqui, pessoal. Mas é isso, né? Então, ó. Vou parar aqui. Deixa eu desligar minha câmera aqui, senão fica ruim. E eu tentei todas as configurações aqui. Ver se tinha alguma coisa sobre compartilhar áudio. Não tem. Porque, ó. Se eu clicar aqui em configurações, o que aparece pra mim aqui apenas é, ó. Microfone. Tá? Microfone. Eu já escolhi todas as opções aqui, ó. Então, defluco, microfone da câmera, tudo. Não acontece nada. Fechei, né? E aqui embaixo, ó. Coluna, microfone. Que seria coluna, seria microfone, é o que a gente fala. Coluna seria, qual seria a caixinha de som de saída. E aqui embaixo seria aqui a câmera, tá? A questão da câmera aqui, qual que eu tô usando no momento. Eu tenho duas câmeras aqui, ó. Só que essa câmera aqui tá em uso nesse momento. Né? A câmera que eu tô gravando aqui em cima. Vocês tão me vendo. Mas é um programa legal. Gratuito, né? Quer ver aqui? Eu vou lembrar certinho quantas pessoas que cabem. Se não me engano, é até 300 pessoas. Quer ver? Deixa eu ver aí. É até 300 pessoas, tá? Não tem um período, em um período determinado, até 24 horas. Mas até 300 pessoas na videoconferência. Olha que legal. Até 300 pessoas. Pode haver até 9 pessoas na tela. Menor dizendo, pode haver até 9 pessoas na tela. Mas sempre ali, quando alguém estiver falando, ele usa a detecção de voz para mostrar ali os auto-falantes ativos e mostrar a pessoa, o maior adorador, né? Jogar na tela principal quem é que está falando. Mesmo que isso não esteja aparecendo na tela, alguém que tá bem oculto fala, vai vir pra tela principal. É o maior adorador que nós conhecemos, né? E o aplicativo no momento, né? O T1 Link é gratuito. Nesse momento aí de pandemia, todo mundo em quarentena. Mas logo ele vai se tornar, pode se tornar pago, tá? Tem uma versão livre, free, uma versão paga. Com restrições, temos certeza disso aí, né? E vai ter restrições, como o Zoom é, né? O Zoom agora tem aí a parte paga, a parte melhor, mas a parte free também com algumas restrições, por exemplo ali, 100 pessoas, né? 40 minutos, algo do tipo. Algumas limitações de anfitriões, essas coisas aí, tá? Então, o T1 Link é bem parecido com o Zoom, conforme eu disse, né? Mas tem as suas restrições nessa questão aí, conforme eu mencionei. Então é isso, pessoal. O link vai estar na descrição pra vocês. Pra vocês testarem mais aí o aplicativo. Depois, se ele tiver mais algumas coisas interessantes neles, eu trago pra vocês aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no aplicativo. Aqui em cima, no aplicativo, aparecem as opçõezinhas, que é o link de convite, tá? O link de convite, você clicou nele aqui, ó. Aparece pra você compartilhar nas redes sociais, né? Ou aparece aqui também no meio, ah, três pontinhos, que é a opção de bate-papo. Vou mandar aqui um bate-papo, peraí. Aqui, ó. Já aparece no cantinho do aplicativo aqui em cima, né? O chatzinho, oi, né? Se você escrever lá, né? Olha lá. Manda aqui, vai aparecendo aqui também. Aparece lá, ó. Vai aparecendo aqui embaixo na telinha também do celular, tá? Então, ó, o chat aqui, no caso, temos aí um pra poder conversar. E aqui temos os participantes, né? Aqui em cima temos os participantes, igual nós temos na tela do computador também, os participantes. É bem parecido, gente. Não tem muita diferença, não. Tá? Ele é bem, assim, bem simples. Bem simples. Pena que não tem como compartilhar o áudio ali. Isso aí é áudio aqui. Eu nem vou mostrar pra vocês, porque... Interessidade, tá? Já testei um monte, testei um monte de coisas. Passa o vídeo, passa legal o vídeo pra cá, mas... Cadê o áudio? Não vem. Aí você tem que pegar o microfone, colocar lá perto a caixinha de som pra ver se vem um pouco do áudio. E além de você fazer isso, você tem que deixar o seu microfone aqui ativado, né? Você tem que ativar o seu microfone, aí você vai compartilhar um vídeo. Tem que compartilhar telas. Não é todo aplicativo que aparece pra você compartilhar o aplicativo direto, né? Como aparece no Zoom. Você escolherá um Play de vídeo, ou um outro software que você tenha lá, que você quer fazer uma apresentação. Por exemplo, lá, PowerPoint, JW, alguma coisa assim, né? Então não aparece. Tem essas limitações. Então ele é recomendado aí pra quem quer somente fazer uma videoconferência mesmo, de trabalho ali com mais pessoas. Não quer gastar. Ele é legal. Pra com videoconferência aqui, mostrar ali planilhas, algo do tipo Excel, Word, uma coisa assim sem áudio. Funciona muito bem. Para meu áudio, que eu tô saindo duplicando. Não aparece muito bem, mas caso contrário, não. E é gratuito, né? Nesse momento aí, é mais uma... Vejo que o pessoal tá querendo saber mais sobre ele. Então vem por isso que eu deixei ele aí pra vocês. Ó, aqui eu posso clicar e saio da reunião. Mas aí tem aqui, ó, o botão de eu fechar a reunião. Desligar, ó. Eu sou anfitrião. Você quer ver uma coisa? Às vezes dá bug. Quer ver, ó? Uma coisa que eu achei meio estranha, ó. Porque aqui, ó. O computador, eu sou anfitrião. Esse aqui é o celular. O Mani Plus é o celular. Tá? Eu vou fechar aqui, ó. E eu vou clicar aqui em fechar, ó. Desligar. As opções estão aqui, ó. Eu vou clicar em desligar. Vamos ver se vai cair aqui também, ó. Não tem opção pra você sair, encerrar a reunião. Ó. Fechei a reunião. E aqui continua a reunião. Aqui. Por que que não caiu a reunião? Não fechou a reunião, né? Tinha que ter fechado, ó. Não fechou. Fechou a reunião, ó. Agora tem que fechar aqui, ó. Aí o clico da reunião sai também. Já era pra ter fechado pra todo mundo, né? Se eu sou anfitrião, fechei a reunião. Por que não fechou pra todo mundo? Então a reunião fica aberta ainda, né? Então é isso, pessoal. Aqui, ó. Algumas gravações que ficam abertas aqui, mostrando pra vocês. Aqui tem algumas configurações aqui, ó. Pra você ver o que tem de configurações. Somente a mesma coisa que eu mostrei lá. Áudios. Tá aqui os áudios. É selecionar o meu microfone e entrar numa reunião. Né? No caso. E o que mais que nós podemos aqui? Vídeo, gravações. Onde vai gravar. Fazer essas gravações. Vídeos. Fechar aqui. Deixa eu ver aqui mais alguma opção. Aqui, meu nome somente. Encerrar sessão. Perfil. Já vai diretamente pra tela novamente. Pronto. Só isso, pessoal. É bem simples assim, ó. Não tem muita... Muito frufru o aplicativo, não. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Se você gostou aí, ó. Os links vão estar na descrição. Mais informações sobre o aplicativo Zoom também tá aqui no canal. Tem a playlist já de vários vídeos do Zoom aqui na descrição. Se você quer mais informações, né? Sobre o aplicativo. Meu telefone de contato tá aí abaixo. Tá aparecendo no vídeo pra você. Pode entrar em contato. Mas o aplicativo é bem limitado. Esse aplicativo é bom aí pra videoconferência. Pra reuniões convencionais. Reuniões aí, tá? Pra empresas é interessante aí, mas que não tenha vídeos. Que não tenha vídeos com áudio. Pode ser vídeo aí sem áudio. É interessante, tá? Por exemplo, língua de sinais, um exemplo. Sem áudio. Pode ser interessante, de repente, né? Mas tem todas essas questões a ser analisadas aí, tá? Sobre algumas funções ali que não tem já lá no Zoom. Na conta paga, que é bem mais completo. Entendido? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações pra que assim que sair um novo vídeo, o YouTube vai estar te recomendando. Tá bom? Espero que tenham gostado da diversão, né? Das brincadeiras de câmera, mostrando fundo, gravação aí. Pra vocês deixando o vídeo bem interativo. Tá? Então é isso aí. Meu canal aqui no YouTube. O Wilson Carlos de Oliveira. Estamos quase chegando em mil, né? Vamos lá. Vamos lá. Juntos vamos chegar no mil. Abrindo mil, pessoal. Vai abrir uma nova função aqui, que é a comunidade. A gente consegue ter mais interação. Trazer mais novidades, imagens, alguma coisinha pra você. Então ajuda aí a bater nos mil. Ajuda a bater nos mil aí. Quem sabe, né? A gente chega lá. Vamos ver se já não bateu. Deixa eu me dar um F5 aqui. Ó, tamo lá, hein, pessoal. Deu um F5 que já mudou pra 984. Teve mais dois aí que se inscreveu. Quem sabe você também vai ajudar, né? Ou até mesmo superar mais aí do que Bill. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.